O Mário Souza fez uma pergunta aqui no chat. Um beijo, Mário. E ele pergunta aqui o seguinte. Pergunta, né? Pensando apenas na marca, confiabilidade, planos de negócio, você tem mais confiança em indicar uma Howdew ou Royal Winfield? Marca, confiabilidade, plano de negócio. Mário, você fez uma pergunta que me deixa... que me deixa um pouco dividido. Eu vou separar em duas questões, tá? As duas marcas, eu enxergo que tem bons planos de negócio, confiabilidade, eu não estou falando de durabilidade. Mas, quando a gente fala de plano de negócio mais... Eu não digo instável, mas um plano de negócio que eu não confio muito é o da JTZ. E olha que eu respeito muito o pessoal da JTZ. Eu tenho carinho por eles. Eu vivo esculhambando lá o Joca, né? Que vive em Nárnia, né? Joca, Joquinha, né? Eu mando um beijo pro pessoal do marketing da JTZ, que eu gosto muito deles. E o Joca é um cara legal. Inclusive, quero até mostrar aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem que não é mentira. Cadê, meu Deus? Recebi um presente do Joca, ó. Ó, Joca. Joca me mandou isso aqui, ó. Ó, que legal. Igual do Bill. Só que é tamanho criança igual do Bill. É isso aí. Vocês veem o Billzinho usando aquele troço lá da Suzuki, ó? Eu ganhei. Só que isso aqui é tamanho criança, galera. Ô, Nakamura, sua linda. Isso aqui é tamanho pro meu filho de nove anos. Ó, que legal, gente. O Bill usa porque o Bill, ele é pequenininho. É Jockey, né? É Jockey. Aqui, ó. Olha o que eu ganhei do pessoal da JTZ, da Suzuki, ó. Da JToledo. Joca, obrigado pelo presente. Beijo, Nakamura. E, ó, o que eu ganhei aqui, ó. E aí eu vou pedir desculpa porque na hora de eu abrir, rasguei porque eu rasguei na hora de abrir o pacote. Mas, ó. Olha só que bonitinho. O Joca mandou assinado, ó. Ó, Joca. Cadê? Deixa eu ver se dá pra... Joca rasgou porque eu fui abrir na hora, rasgou, viu? Mas, ó, assinado pelo Joca, ó. Ó, que lindo. Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Olha que coisinha linda. Pô, esses são uns amores. Mas, ó, já já eu continuo, ó. Em nome da Guimarães Motos e a JToledo da Amazônia e a JTZ Motos do Brasil, gostaria de presenteá-lo, que eu não sou mulher. Tem aqui presenteá-la. Ô, fi. Com uma singela lembrança das nossas marcas, para que você possa aproveitar muitos quilômetros com estilo, sem passar frio. Ô, Joca. Ficou pequeno, viu? Não fecha. Aproveitamos pra convidá-lo, agora sim, a visitar a Guimarães, que você já conhece. Só patrocinado, fi. Você conhece bem, hein? E realizar o teste drive de nosso último lançamento, a Suzuki Haudiu DK760. Já tá pronta lá a moto pra mim. E eu quero mandar um beijo aí pro pessoal da JTZ, que eles me convidaram a fazer o teste, e essa moto vai ficar aqui comigo uns dias. O melhor custo-benefício é a DK160. O melhor custo-benefício da categoria é a primeira motocicleta da Haudiu, desenvolvida em parceria com a JTZ Motors do Brasil. Pensada especialmente para os brasileiros. Isso é verdade, tá, gente? Eles pensaram na moto e colocaram o motor da DR160. Da DR160, é isso mesmo. Sabemos da importância desse conteúdo para os seus seguidores e adoraríamos ouvir a sua opinião. Um grande abraço e dirija com segurança. Aí tem a presidente da JTZ do Suzuki do Brasil. João Toledo Joca. Oi, Joca, seu lindo. Repito, eu rasguei aqui porque foi na hora de abrir, viu, Joca? Eu sou uma pessoa meio delicada pra abrir coisas. Então tá aqui, ó, Joca, seu lindo. Um beijo, Joca. Joca, um beijo pra você, viu? Quando eu for em Jundiaí, eu quero beber um pouquinho da água pra ficar doidão, assim. Quando vocês fazem os preços das motos, eu vou beber um pouquinho dessa água aí de Jundiaí, viu? Pra ficar meio doidão. Ó, mandar um beijo pra vocês tudo aí, viu? Cadê, ó? Olha que coisa. Igual a do Bill. Só que aqui é tamanho... Meu filho tem nove anos, dá no meu filho. Não dá, não fecha. Mas ó, fica aqui, ó. Eu vou deixar ali pendurado pra vocês verem como é bonitinho um dia desse, tá? Chegou. Chegou, viu, Joca? O pessoal do marketing chegou. Mas da próxima vez, manda também o 3G, viu? Porque eu tenho costas largas. Ó, um beijo pra vocês. Então, continuando. A política de negócios da JTZ é meio estranha. Então, eles aumentam a moto, botam num preço doidão. A gente não sabe. E aí, quando eles veem que o bicho tá pegando... Deixa eu botar ali. Pronto, já foi. Quando eles veem que... Por exemplo, a NK 150. Eles lançaram num preço lá, muito doido. Praticamente o mesmo preço na época da Cross é 150. Aí, pô, velho. Tem que ser mais baixo, pô. E a Marra tá há 50 anos aqui no Brasil, bicho. Os caras vão comprar a Marra. Então, agora não. Agora a NK 150, que é excelente, tá? Peca no freio a tambor, verdade. Mole. Mas o acabamento da NK 150 é excelente. Então, quando a gente vê a política de preço da JTZ, me deixa um pouco inseguro. Gente, uma coisa é política de preço. Outra coisa é se a empresa vai embora ou não. Não vai embora, tá? Tem uns trouxos que ficam falando Ah, a JTZ e a Raul Ju vão embora. Não vai. É muito mais fácil a JTZ se desvincular da Suzuki do que eles largarem a Raul Ju. Por quê? Porque a Raul Ju com a JTZ se tornou plano A, que era plano B. Mas isso é outra história, tá, gente? Porque eu acredito que futuramente a Suzuki saia da JTZ e eles foquem somente na Raul Ju. Vocês viram quantas motos a Raul Ju tá lançando? E a Raul Ju, ela tem produtos de excelência. Então, eu vejo um plano de negócios da JTZ com a Raul Ju muito longevo e duradouro. E com motos de excelência. Tanto que, tem moto da Raul Ju com problema de pré-detonação? Eu respondo, não. Tem moto da Raul Ju dando pau no motor? Não. Ah, mas teve um amigo do amigo meu que teve. Pô, bicho, de quantas motos vendidas e nos sete anos, quantas motos deram pau? Pau mesmo, de dar aquele problema crônico, recall, BO. Não teve. Não tem. São motos extremamente confiáveis. Aí vai ter um trouxa, outro. Ah, é moto chinesa. Mas esse mesmo trouxa que fala que é moto chinesa tem um trucker na garagem. Tem um Onix na garagem. E bate palma aí. Onix é um carro bom. É tudo chinês. Então, eu vejo um plano de negócios longevo. mas com uma política de preços muito insana que é a do Joca. Entendeu? Que o Joca tem que acordar pra vida. Joca, acorda pra vida. Sai de Nárnia. Volta, fi. Volta. Baixa preço das motos, fi. Acorda. Vocês tem que competir mais. Como vocês faziam lá atrás. Baixa um pouquinho a margem de lucro, fi. Você já tá ganhando dinheiro com uma zorra. Baixa pra poder dizer assim. Rapaz, compra essas... E aumenta a quantidade de concessionário. Né, Joca? Acorda pra vida. Bate um papo com nós aí. Vem pra cá fazer uma live comigo. Vem, vem, Joca. Bora. Vem. Joquinha. É o Jocão, é o Joquinha. Qualquer um dos dois. É nóis. Vocês são muito bem-vindos. Vocês sabem que eu gosto de vocês. Aí, voltando pra Royal Winfield. A gente sabe que deu um monte de B.O. Os caras demoraram três anos pra acordar pra vida. Mas já tem um plano global de ir pra frente. Então, o que eu vejo da Royal é uma empresa em crescente. É uma empresa que tá crescendo, crescendo, crescendo. E de forma global. Então, os caras não vão sair daqui do Brasil. E a tendência é melhorar cada vez mais. Mas a Hauju já está estabilizada porque a Hauju é a Suzuki lá na China. Então, os caras já fabricam moto de excelência há muitos anos. Há décadas, na realidade. Enquanto a Royal, eles estão agora realmente fazendo produtos globais. Então, eu vejo com muito bons olhos essas duas marcas. Então, eu indicaria tranquilamente qualquer uma das duas. mas a ressalva que eu faço com a Royal é de qualidade do produto que ainda precisa melhorar. Que a Hauju... Eu não vejo esse problema. Claro, com algumas coisas pontuais, mas durabilidade, qualidade do produto eu não vejo problema nenhum. E a política de preço... Você vê como é inverso? A política de preços da Royal eu gosto porque a política de negócio de preço porque eles cobram mais baixo na aquisição das motos e cobram mais caro na garantia, na manutenção. E aí cada um fica, se quiser, na garantia. Eu recomendo que fique. Mas aí é uma escolha. E no caso da Hauju, os preços das motos são altos. Proporcionalmente é uma moto já segmentada, já de uma marca como a Yamaha, por exemplo. A diferença de preço é muito pequena e eles deveriam baixar. Mas a gente sabe que a durabilidade e a confiabilidade na moto da Hauju é garantida. Então são duas marcas que eu tenho muita tranquilidade em indicar, mas com a Royal Winfield com algumas ressalvas e a Hauju não, mas com as ressalvas de preços. Por exemplo, só para fechar meu raciocínio, se você achar uma moto da Hauju até mil reais mais barata do que uma Yamaha, compre. Se for menos de mil reais a diferença de uma Yamaha, compre uma Yamaha. Entendeu? É isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.